Memória do Esporte. Oferecimento, Construtora CACAPES e STR Supermercados. Salve, salve gente do esporte! Estamos chegando com mais um Memória do Esporte aqui na sua TV informativo em nome da Construtora CACAPES e do STR Supermercados. Hoje, daqui a pouquinho, lá na arquibancada, nós estaremos conversando com José Carlos Eckert, o Foguinho, ex-profissional, lajadense, estrela e por este Rio Grande e Brasil afora. Conversando com o José Carlos Eckert, o Foguinho, neste Memória do Esporte. Foguinho, muito obrigado por ter acendido o nosso convite, ter vindo aqui a este local que deve trazer algumas recordações. Também o estádio do Florestal que está se despedindo, né Foguinho? Como a gente se despediu do futebol, o estádio está se despedindo também da prática esportiva a partir do ano que vem. La Jadense tem a Arena Nova. Eu que agradeço a Dota ter me convidado, né, para a gente bater um papo aqui. E como tu, foi zoa. Isso aqui foi onde eu comecei minha carreira, em 74, no juvenil da LAI, na época, onde o esportivo tinha sido extinto, fizeram a reunião do Clube São José e do Clube Esportivo La Jadense. E sempre quando a gente volta aqui é uma grande satisfação. Quem era o técnico, Foguinho, dessa equipe juvenil? Eu peguei dois técnicos. O primeiro foi o seu Creutz, pai do Beto Creutz, e posteriormente o Cabel Gênio. Esses foram os nossos dois treinadores no juvenil. E a partir do juvenil, você chegou a jogar no profissional da LAI também, ou do La Jadense, que voltou depois? Eu ainda joguei na LAI. A LAI daí peguei o seu Ernie Teixeira como presidente, 76, 77. E eu acho que em junho de 77, a LAI fechou, encerrou as atividades, e eu fui para o Estrela. Daqui foi para o Estrela Futebol Clube. Mas nessa época já não havia tanta rivalidade entre o Estrela e o La Jadense, né? Não, porque os jogadores na maioria eram de fora, né, Adalto? Então eu não tinha aquela rivalidade que eu ouvi comentários, né, que o pessoal até antigamente dava confusão, atravessava rio a nada e coisa, aquelas histórias do futebol. Mas na minha época era mais tranquilo. O pessoal mexe muito comigo, porque eu sou natural de Estrela, joguei pelo Estrela, mas na minha época também já não tinha mais. Quando eu era moleque, assistia alguns pegas, Estrela e La Jadense, depois do jogo. Foguinho, o Estrela Futebol Clube foi depois a segunda equipe profissional, no caso, né? É, o Estrela foi a segunda equipe profissional, fiquei dois anos e três meses, mais ou menos, na Estrela. E daí depois a gente começou a sair, né? Fui a Manaus Nacional, lá com o Ernesto Guedes, ele até veio na casa do Cuca, ali em Estrela, ali que a gente fez os primeiros contatos, acertou o contrato, essas coisas. E depois a gente começou a rodar pelo estado. No estado do Rio Grande do Sul, quais as equipes que tu jogou? Não precisa nem ser pela ordem, só que tu lembra, assim. Não, vamos mais na ordem, daí eu consigo... Consegue fazer uma ordem? É, daí eu iniciei na LAI, depois fui pro Estrela, eu fui pro Nacional de Manaus, Nacional de Manaus eu fui pro São Paulo de Rio Grande, São Paulo de Rio Grande eu fui pro Ita de Santa Maria, em Santa Maria eu fui pro Juventude Caxias, Juventude eu fui pro Novo Hamburgo, do Novo Hamburgo eu fui pro Marília, estive no Juventude Rio do Sul, daí vim pro Aimoré, e daí eu comecei a retornar para as equipes que eu já tinha jogado. Então, daí foi até 86, essas equipes, não tinha repetido ainda, daí a partir de 87 comecei a voltar para as equipes que eu já tinha jogado. Chegou a jogar campeonato brasileiro? Joguei, joguei com o Inter de Santa Maria, na época era taça de ouro, né, em 82, a gente jogou com o Nacional de Manaus, joguei o campeonato brasileiro, joguei na taça de prata com o São Paulo de Rio Grande, então a gente, eu vou um campeonato interessante. Nessas andanças todas, pelo futebol, da tua época, algum jogador, um, dois, três jogadores, assim que, que destacaria como diferenciados? Eu destacaria o Guinga, tal, que funciona um jogador, assim, muito regular, eu jogava, eu era pontilheita, eu jogava na lateral direita, na época, um cara inteligente para jogar, outro que nós citamos ainda nas nossas conversas, assim, o Kuka, que eu aprendi demais a jogar futebol com o Kuka, que é um cara que tinha uma experiência já maior, e o garotão, então ele me ensinou a jogar futebol também. Mas o Guinga, eu acho que merecia ter tido mais sorte no futebol, porque era um jogador que, quando jogava com a Dupa Gainal, lá, a defesa do Inter, eu ia dizer assim, vai lá, vem aqueles batinhos, porque eles incomodavam, jogavam muita bola. Então, outro cara que eu cito hoje ainda, jogou aqui no Lajadense, Ego Miller, pra mim hoje o Ego, ninguém bate na bola que nem o Ego batia, batia escanteio dos dois lados, pé trocado, então eu acho... Com essa bola de hoje aí, mais ele bateria, né? Mas o Guinga é um jogador, e aí eu sempre digo, eu acho que só bater na bola, ficaria milionário, porque ele batia na bola com uma perfeição, com os dois pés, era 10, batia com uma facilidade enorme. O Foguinho, nós vamos voltar daqui a pouquinho, com o segundo bloco, pra encerrar a nossa entrevista, no Memória do Esporte de hoje. Nós voltamos em seguida com o Foguinho, pra conversar mais sobre futebol, sobre a nossa memória do esporte. Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade, matriz em lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em lajeado na rua Bento Gonçalves, 2639. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de lajeado. Governo de lajeado, compromisso com a comunidade. Construtora SEACAPS, uma empresa no ramo da construção civil, com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São cinco anos de tradição. Construtora SEACAPS, rua Júlio Maia 217, sala 2, fone 3011 8525. Nós estamos retornando com o José Carlos Ecker, o Foguinho, o final Foguinho. Vamos conversar um pouquinho sobre o Foguinho, a posição que eu conheci você jogando como volante, primeiro volante, como zagueiro pela esquerda, chamava-se o quarto zagueiro, e como lateral direito. Qual é a posição que tu jogou primeiro, Foguinho? Eu comecei jogando como quarto zagueiro no juvenil do Lodjadense, e depois da LAI, e depois em 76, 77, também sempre joguei como quarto zagueiro. Daí depois, quando fui para a estrela em 77, eu comecei a jogar no lateral direito. Seu Origela me colocou no lateral direito, e a gente com bastante ventura, de força e coisa, não teve problema. A gente me adaptei fácil no estrela, praticamente eu joguei um ano com o Origela, praticamente só no lateral direito, e depois quando o Cuca sumiu em 79, aí sim, eu comecei a jogar de volante, o centro médio da época. O Cuca te colocou de volante, né? Lajadense, primeira divisão, a partir do ano que vem, o Lajadense volta aí, o convívio com os grandes clubes do Rio Grande do Sul. O que tu diria nesse momento, para o torcedor do Lajadense? O que o Lajadense vai precisar, para se manter nessa primeira divisão? Eu acho assim, em primeiro lugar, a direção tem que trabalhar em fazer um time bom. que tu sabe, que futebol é resultado dentro do campo. Se for bem dentro do campo, a equipe for bem, a torcida aqui do Lajadense, a gente conhece, ela comparece em massa. O vale do Taquari todo, né? Está todo mundo carente, por exemplo assim, Lajadense é um polo, hoje da nossa região. Aí tu coloca Estrela, Cruzeiro, Arroio do Meio, Venâncio, Encantado, quem gosta vem olhar, é só fazer uma boa campanha, e vamos torcer para isso. Sei que o Nilson, um cara esmerado, um presidente, que dá, o Everton também, um cara que tem uma passagem muito boa, teve para o exterior e coisa, então assim, eles têm tudo para fazer uma boa administração, dentro do clube, já estão fazendo, né, Doutor? Essa boa administração, e trazer jogadores, que vão preencher, onde tem deficiência e coisa, e se der certo lá dentro, pode ter certeza, isso não baixa de 4, 5 mil torcedores. E com a Arena Nova, mais pertinho lá em casa, lá de casa também, a gente com certeza vai, vai lá conferir. O pessoal vai trabalhar muito com as categorias de base, em função da Arena, tem campos de treinamento, para a meninade, é importante hoje, mais do que nunca, né, Foguinho? Base, a categoria de base é tudo, né, Doutor? Hoje em dia, tu sabe que o jogador é caro, e tu tirando, às vezes, um, dois jogadores por ano, de repente, aparece uma negociação, alguma coisa aí, é onde os clubes se mantêm, eu acho. Tem que trabalhar bastante, em cima da categoria de base. Foguinho largou o futebol, quer dizer, joga aí no veterano, coisa com o Master, joga nos clubes, e faz mais o que? Trabalha onde hoje? Eu trabalho na distribuidora Charru, a gente vai lá com o tio Víde, e a gente visita os postos da rede, né, hoje a rede tem, em torno de 280 postos, né, então, são seis, sete assessores, então, eu tenho uma região que eu visito, todo mês, eu faço uma visita para os nossos clientes, então, a gente está, paramos de jogar, mas, graças a Deus, a gente está com outra atividade, está bom, ótimo, a vida continua, né, Dalton, futebol, tu sabe que são momentos, né, acabou o futebol, mas a vida continua. Eu sempre, eu acho assim, né, Dalton, a gente, quando atleta, a gente sempre tem um objetivo, né, e, quando tu é novo, o objetivo é sempre alcançar uma equipe grande, né, eu me cuidava bastante mesmo, sempre fui dedicado nos treinamentos, nunca fui um cara assim, de chegar, uma maratona, por exemplo, chegar na frente, mas também nunca fui o UF, sempre bloco intermediário, mas chegando na frente, então, eu acho que a dedicação é tudo, em qualquer atividade, no esporte, nos afazeres, no dia a dia, eu acho que dedicação é tudo, te dedicando, mais tarde, a recompensa vem. Foguinho, muito obrigado por ter vindo aqui, para a gente se encontrar aqui no Estado Florestal, obrigado pela entrevista, para a TV Informativo, Canal 20, nós estamos chegando ao final do programa, e vamos lembrar de novo do Lajadense, o Foguinho disse uma coisa muito correta, o Lajadense vai precisar do apoio do torcedor, o Lajadense vai ter que fazer um time bom, para fazer time bom, só com um grande número de associados, associe-se, 23 de abril, 100 anos do Lajadense 2011, o telefone, vai aparecer aí, 3710-1911, obrigado pela audiência, tchau, tchau.